Então, falando sobre isso aí, qual a sua opinião, por exemplo, eu vejo algumas páginas, alguns perfis, até de pessoas públicas normal, expondo às vezes situações que acontecem no contexto da igreja. Por exemplo, eu vejo o pessoal às vezes pegando aqueles vídeos de igreja que tem aqueles movimentos, que às vezes o pessoal se veste de branco dentro da igreja e começa a rodar, 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 e o povo acaba postando aquilo ali, fazendo sarcasmo, zombaria, ou criticando. Tipo assim, qual a intenção dessas pessoas de criticar esses movimentos da igreja? Não seria gerar escândalo entre o seu próprio povo? Eu acho que é assim, é o que eu estou dizendo. Quem faz isso, que é totalmente fora do normal, você tem que estar preparado para você virar chacota, para você virar um meme, para você virar um vídeo lá que vai ver. Virar piada. Virar piada, exatamente. Por que é piada? Você está disposto? Vou fazer, vou continuar fazendo, você vai continuar fazendo, vai virar piada. E vai ter gente que vai querer se aproveitar disso, que vai querer levar, aí vira meme, o pessoal curte, dá risada, entendeu? Vai ter gente que vai se aproveitar disso. Então, está em você fazer. É o que eu digo sempre, nós estamos preparando já há três anos para fazer transmissão pelo YouTube. A gente está preparando a igreja, mas eu estou treinando o pessoal, estamos comprando equipamento, estou treinando o pessoal, eu estou me policiando, eu estou me treinando, a forma de pregar, a forma de você falar, corrigindo, para você entrar dentro desse mundo. Para depois, com tudo isso, você vai correr risco de virar ainda amanhã, depois, ou alguém intencionalmente pegar um texto, fora de contexto, uma palavra sua, e jogar lá, entendeu? Com uma intenção, afim de querer fazer propaganda para ter um aumento ali. Esse mundo é grande hoje. Existem vários tipos de pessoas com várias intenções dentro disso. Mas você vai correr risco, em tudo você corre risco. O que eu estou dizendo aqui, alguém pode pegar uma palavra fora de contexto e estar usando, e usar ali, que não gosta de mim, ou sei lá, ou talvez não goste de você, vai querer falar e vai querer colocar. Vai acontecer. A verdade é que a internet é um barril de pólvora, né? Sempre é, e vai ser, e a gente tem que lidar com isso. Faz parte, não é cortar, que eu estou dizendo, não é o caminho disso. Vão ter, é você, é agente policial hoje, sabe? A gente está falando aqui da internet hoje, mas há 50 anos atrás, o que era? Era o rádio, era a TV. Era o que tinha, equipamento, sabia o que você via, o que você ouvia do rádio, entendeu? Então, hoje é a internet, que é muito mais rápido, é um outro mundo, muito mais rápido, outra realidade, mas que é a mesma coisa também. Você tem que filtrar aquilo que você vê, que você ouve, saber, mas tem gente que vai viver disso, vai explorar isso, sempre vai ter. Então, existe um segredo, não é só filtrar o que a gente fala, o que a gente posta e o que a gente expõe, é filtrar também o que a gente consome, né? Principalmente, né? É o que você está consumindo. Aquilo vai te trazer um resultado, vai te acrescentar alguma coisa? Não vai. Deixa de ouvir. Não é todo mundo que eu ouço, não é todo mundo que eu vejo. Eu sou bem selecionado mesmo naquilo que tem na internet aí. Eu sempre falo, falo na igreja, prego isso, irmão, tem gente que você nem conhece, que viu o cara estar lá levantando uma tese ali, você abraça aquilo como se fosse uma realidade. E, às vezes, o pastor que está falando a verdade, que você vê todo dia lá, você não acredita no pastor que você está vendo todo dia, que você está vendo todo dia, que está aconselhando, está orando com você, entendeu? Existe muito isso. É isso que você tem que ter, esse equilíbrio e ser coerente, sensato nisso. E esse é um dos desafios que os pastores de igreja, eu acho que enfrentam bastante hoje, né? Que os seus membros acabam se deixando ser doutrinado por um pastor de youtuber do que pelo seu próprio pastor numa igreja local, né? Exatamente. É uma das grandes crises do momento que tem. Porque hoje tem esse acesso, faz parte, não sou contra quem usa, quem tem, tem. O importante que o evangelho seja pregado. Mas o que as pessoas têm que ter é isso, essa coerência, essa sensatez. Eu tenho um pastor, eu sou edificado uma palavra num domingo, no dia que eu vou, na quinta, pelo pastor que eu conheço, eu conheço a vida dele, do que alguém lá de fora que levanta uma tese, que fala algo que não tem base nem nada. A pessoa ouve aquilo e vem, pior, vem trazer uma ideia para isso, para dentro da igreja, para o pastor. Mas eu ouvi isso de fulano e tal. Eu falo, mas o que a gente prega não é isso. Então eu acho que as pessoas têm que ter esse controle, filtrar isso, saber quem está falando, e ter essa sensatez, ouvir, pode ouvir, tem muita gente boa na internet. A gente vai falar lá do menino que tem muita gente que critica, que é o David Leonardo. David. Cara, ele é um grande evangelista. Eu tenho recebido gente na igreja que se converteu ouvindo ele. Ouvindo o David? Ouvindo o David, não é um. São dezenas de pessoas que a gente recebe na igreja. Ah, não, esse menino não presta, não presta. Eu conheci ele. Eu trouxe ele na igreja quando ele nem era conhecido. Estava em João e Vítio, fazia o programa do sábio de rádio. E eu conheci ele. E hoje ele cresceu, alcançou, traz resultado a palavra dele. Traz resultado. Ele está na Netflix, agora qual o pregador na Netflix? É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Às vezes fica criticando o cara pela forma como ele prega, a forma como ele leva Jesus, mas o David consegue chegar em pessoas levando o evangelho de Jesus que talvez eu nunca chegaria. Exatamente. Talvez muitas igrejas tradicionais e muitos pastores que criticam ele nunca conseguiriam alcançar as pessoas que ele alcança. Por exemplo, você vê ele fazendo oração em casa de jogadores de futebol, em celebridades. Ou seja, talvez um pastor tradicional jamais conseguiria alcançar essas pessoas para Jesus. Já o David está alcançando. Está lá na Netflix alcançando praticamente o mundo, levando uma palavra de evangelização. E alguém que tem uma história. Isso é que é importante, Fábio. A gente conhece. Eu conheci ele em Joinville. Ele congregava numa igreja na Assembleia de Deus de Joinville. Tinha um programa de rádio. Pregar a velha itinerante. Teve um dia que ele teve uma ideia de fazer um estúdio e de pregar diferente ali. Colocar 100 pessoas ali com uma luz e tal. Uma mensagem justificante. Deus se agradou daquilo. Aprovou aquilo. Porque é de Deus. Porque está aí. É sucesso. E foi. Tem vidas alcançadas. Amém por isso. Cara, vamos tomar. O que eu estou dizendo. Tem gente que eu recebo na igreja que se encontrou. Eu comecei ouvindo o David. Estou ouvindo aqui na igreja. Estou gostando. Batizou. Estou lá na igreja servindo. Então, esse é o reino de Deus. Mas pessoas que a gente conhece. Sabe da vida dele. Perfeito ninguém é. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. O David não é perfeito. Tem as suas dificuldades como todos nós temos. Mas é pessoa que tem uma base. Que tem uma história. Que tem uma vida realmente no evangelho. Dedica aquilo. Vive aquilo que prega. E isso a gente tem que ouvir. Por que algumas pessoas dizem que o David não prega o verdadeiro evangelho? É porque a fórmula hoje é diferente se alcançar. E o que nós temos que entender? É o que eu estou dizendo. Se eu fosse pregar hoje. Eu nasci. Meu pai já era pastor. Se eu fosse pregar como meu pai pregava há 45 anos atrás. Não vai ficar ninguém para ouvir. Porque era uma fórmula que era passada. O evangelho. E as formas mudam. A didática muda. O tempo muda. A forma de expressar. A forma de falar. A forma de você segurar o público. E isso se muda com o tempo. Porque você está falando de gerações. De tempo. De modernidade. De internet. De coisas mais rápidas que vem. Então você tem que entrar dentro desse contexto tudo. A palavra não muda. É limitável. A palavra é a mesma. É ontem. É hoje. E vai ser eternamente. A palavra de Deus não muda. Agora, a fórmula de transmitir. O dele é a fórmula de transmitir daquilo lá. Não tem nada de errado no que ele prega. Ele prega Jesus. Ele prega o amor. Ele prega o arrependimento. Ele prega a salvação. É isso que ele prega. Mas de forma diferente hoje. Que as pessoas não aceitam. Não é mais eu dando tapa no muro. Na mesa. Eu chamando. Colocando a pessoa lá no inferno. Não tirando ela de lá. Você está entendendo? É verdade. Mas a essência do evangelho continua sendo a mesma. Apenas um método diferente. O método mudou. Exatamente. Qual foi a dificuldade das pessoas entenderem a mensagem de Jesus? Porque eles estavam acostumados de uma maneira. E Jesus veio de uma forma totalmente diferente. Totalmente dentro do contraditório. De tudo. Era contrário. Do que a religião dizia. Por que eles não conseguiram receber Jesus? Entender o trabalho de Jesus. Por causa disso. Porque era totalmente diferente. Jesus se encontrava com a mulher. Não podia se encontrar com a mulher. A sós ainda. Jesus se encontrava com a mulher no poço. Entendeu? Pecadora. Não. Samaritana. Não pode. E Jesus chegou totalmente ao contrário. Então é isso que as pessoas têm que entender. O tempo muda. Estamos vivendo outra realidade hoje. A forma de se passar muda. O complicado também é que nós estamos vivendo uma geração de críticos. Não é, pastor? As pessoas criticam muito. Vamos lá. Se tem um Dave Leonardo, por exemplo, pregando o evangelho, levando o amor de Deus, levando... O Cristo que próprio falou, vindo de a mim, todos os ossos, que está descansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O cara não prega o verdadeiro evangelho porque prega uma mensagem light. Aí se vê um Paulo Júnior dizendo, essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos. O cara critica dizendo que ele é radical demais. Ou seja, o que esse povo quer? Olha, em tudo que você vai fazer, você tem que estar preparado para isso. Você acha que todo mundo, ah, é fã do pastor Eri, você gosta do pastor Eri? Não vai. Todo mundo gosta do Fábio? Gosta. Olhou para você, o cara te odiou. Tem gente que suporta a gente. Tem gente que suporta, tem gente que não vai. E vai ter isso aí no mundo, isso é normal que vai ter. Eu estou dizendo, eu sou pastor, estou em uma cidade de 18 anos, pregando, fazendo o bem. E você acha que todo mundo, ah, o pastor Eri é legal, etc. Não, tem que fazer, eu não gosto do pastor Eri, eu não vou com a cara dele. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou pregando aquilo que Deus quer que eu faça. E vai existir, faz parte dentro do contexto. Qualquer um, se você não quiser, você tem que sumir no mapa ou desaparecer. Tudo que você vai fazer, você vai ter a crítica, vai ter gente que vai entender, tem gente que não vai entender. Vai existir.